Eu sempre quis ser modelo, eu sempre tive esse sonho, assim. Ah, é sempre bonito, né, ver as modelos nas revistas, sempre chama atenção, assim, se para pra ver. O pessoal sempre falava assim, ah, você devia ser modelo, tem cara de modelo. Aí eu falei, ah, vamos tentar, né, vamos ver como é que é isso. Aí com 13 anos, eu entrei numa agência e começou. Quando acabo o ensaio, eu sempre fico assim, nossa, fiz isso, sabe? Eu olho e falo, como eu fiz essa cara, assim, essa expressão, essa coisa. Ah, eu acho legal quando o homem é assim, ele mesmo, sabe? Não tenta se mostrar diferente na frente dos amigos, de outras pessoas, sabe? É igual quando está só com você e quando está na frente das pessoas também. Quiz contemporâneo, o quiz que não tem resposta. Três opções para quando você descobre que o cara que você xingou no trânsito era seu sogro. Emparelha com o carro dele animadão e diz, acreditou, hein? Emparelha com o carro dele e continua xingando em direção ao motorista imaginário. Emparelha com o carro dele e finge que você está falando e gesticulando sozinho. Essa aqui é a máquina de café expressa em canto da Saé. É de menor tamanho, proporcionando o mesmo café que vocês tomam nas principais cafeterias de mercado. Para você trabalhar com pó, você, a cada café, você vai acrescentar aqui a medida exata para você estar fazendo o seu café. Ou você pode trabalhar com grão. O grão já se coloca aqui até 180 gramas no reservatório. Você consegue fazer até uma média de 30 cafés. Aqui tem um reservatório de água de 2 litros. Um outro detalhe também interessante, ela tem aqui todo um visor técnico onde expõe para você a necessidade de limpeza, de colocação de água. Mostrando para você que você tem que fazer uma demonstração aqui, olha, rápido. Um outro detalhe também interessante, ela tem que fazer uma demonstração aqui. Tem um monte de coisa que você gosta. O que você não gosta? No homem? Eu não gosto de homem machista. Essa toda ninguém gosta. Outra coisa. Outra coisa. Homem que peida na frente da menina. Pronto. Essa ninguém falou. Isso é muito feio, gente. É uma coisa que tem que controlar, né? Eu também acho, sabia? Eu acho que a questão de intimidade, tudo bem, você pode estar casado, mas essa intimidade não é para ser dividida. É bom para os meus amigos assistirem, porque tem gente que acha que depois casou, botou aliança. Não, ah, já estou namorando há dois anos, não tem mais isso. Tem que fazer xixi de porta aberta? Feio. É, isso é feio. Pois é, eu já achava que não tinha problema. É, tem problema. É claro que tem, gente. Imagina, intimidade. Algum homem tem tesão? Uma mulher sentada no vaso? Desculpa, acho que não. É, é verdade. Eu te perguntei o que incomoda em homem. O que incomoda em mulher? Quando ela vai para cima do seu homem, digamos assim, aquela mulher que fala assim, com o peito. E o que você faz quando acontece isso? Já aconteceu, então, mas o que eu fiz? Eu cheguei, eu vi acontecer, eu parei e falei assim, o que está acontecendo? Para quem? Para ele ou para ela? Para os dois. Ah, não, nada, a gente está conversando. E precisa esfregar seus peitos enormes nele? Porque eu não tenho, então, né? É isso. Aí, não, não, e nunca mais essa pessoa entrou na minha vida, né? Perguntas são as seguintes. Primeiro, se ela não tivesse peito, incomodaria? Incomodaria, é a atitude dela. É a atitude, não é? Então, não, mas ela tinha, né? Essa coisa de segurança. Incomodou muito mais, incomodou mais. Mulher sempre quer o homem da outra, por quê? Tem tanto. Por quê? Você já quis o homem de outra? Já. Por quê? Não sei, porque ela fazia propaganda dele, ele era ótimo, ele era maravilhoso, ele era isso, eu quero saber o que tem de bom, né? Então, eu parei de fazer propaganda também. Ah, e você conseguiu? Não, 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 isso eu nunca faria, ainda mais ser namorado de amiga, mas você fica com aquela coisa, nossa, o que será que ele tem, né? Então, fazer propaganda é mau negócio, quer dizer, é bom falar... É um péssimo negócio, ser homem é sempre o pior, você está com ele por comodidade. Não, ele me trata bem, né? Onde eu vou achar um homem assim? Como é que você define um homem contemporâneo? Um homem contemporâneo? Poderia ser um homem feminino, que não tem vergonha ou, podemos dizer vergonha, de... idolatrar a mulher, assim, sabe? Cozinha mesmo para a mulher, gosta de mandar rosas, gosta de mandar uma mensagem de bom dia, sabe? Então, homem que não espera que a mulher faça, que o romantismo seja somente da mulher. Amante à moda antiga. Eu sou. Obrigado, viu? Prazer. Gostou? Tem mais, mas só na semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.